Alô você, minha amiga, você, meu amigo, a promoção só é até hoje. Essas bolas da UEFA Champions League, lindas, chegaram agora na loja, já estão prontas para serem vendidas. Olha a qualidade dessas bolas, olha que maravilha. Você pode estar adquirindo qualquer uma pelo preço baixíssimo de estoque. Mamãe, compra alguma coisa para mim no centro, por favor. Por favor, mamãe, toda vez que eu venho no centro, a senhora não me dá nada, eu fico só na vontade de comprar alguma coisa, um só site, uma chuteira, um meão, calção, uma camisa do Real Madrid ou uma bola. Eu sei, mamãe, toda vez que a senhora vem para o centro, a senhora com certeza tem dinheiro, porque a senhora vem para gastar, comprar um monte de fruta, comprar um monte de panela e não vai ter um dinheiro, mamãe, para comprar o quê? Uma camisa de time para mim, ó, mamãe. Esse menino pensa que eu sou alguma riga, sua bode. Eu falei, eu vou no centro, eu vou te levar, mas eu vou te levar porque eu quero ajuda para carregar essa cola, viu? Das coisas que eu vou comprar, gastar contigo, eu não vou não. Você só pensa em coisa cara, meu filho. Nem pensar, nem sonhe que hoje não tem coisa para você, rapaz. Só vem para cá porque quer coisa comigo? De jeito nenhum, não vai ganhar não. O cara vem para o centro, vai ficar carregando sacola, é osso, viu? Não, deixa eu olhar uma bola de vacila aí que eu vou aperrear ela até lá me dar, filho. Não, tu é doido, eu preciso de mola para ficar jogando no meio da rua com os passas, cara. Não, eu não meia chata demais. Opa! Ai, meu Deus. Moço, bom dia, eu vim atrás de umas panelas. Você tem panela aqui, vende panela nessa loja. Só cuidado para não mostrar a seção de bola, a seção de camisa, a seção de tênis para esse menino que ele vai querer comprar, tá? Mostre só o que eu estou pedindo, as panelas. Por favor, me mostre, tá? Não mostre nada para essa criança, que essa criança vai querer tudo. Deixa eu ver se eu entendi. Você quer que eu lhe mostre tudo que a gente tem de novidade nessa loja, menos para a criança? Rapaz, leva uma coisa para o bichinho, rapaz. O bichinho merece. Nossa loja, nós estamos com promoções imperdíveis de cada coisa aqui. A senhora não tem noção. A senhora vai perder logo hoje o dia da promoção aqui. Eu vou mostrar as panelas, as coisas que tem aqui, né? Os panos de prato, as coisas que interessam a você. Depois, se der, eu mostro para a criança, tá? Mas eu vou lhe mostrar o que tem aqui para você. Vai lá, mamãe, que eu vou ficar bico e espero você aqui fora, que eu não vou entrar nessa loja Réa Poude, não. Não tem nada que me interesse aí. Hora mais, eu vou ficar aqui só no sossego, filho. Só de boa. Loja Réa Pabra, não tem nada nessa loja Réa. O cara ficar sossegado aqui de boa. Eu, hein? Pera aí, mamãe. Já eu lhe trago para mostrar as novidades, viu? Ficam ali nas panelas aí que eu já mostro para vocês as novidades de panela que tem. Felipe, tem um moleque ali que gosta de brinquedo. É a tua hora perfeita de mostrar para ele as bolas da UEFA Champions League que chegaram hoje. Mostra para ele. Convence a mãe dele a comprar. A mãe dele, na hora que entrou na loja, foi me falando que não era para mostrar os brinquedos para a criança. Mas a criança está bem ali de vacilo. Se tu falar em bola da UEFA Champions League perto dele, nenhuma criança resiste à bola da UEFA Champions League. Se tu mostrar, com certeza ele vai aperrear a mãe dele e a gente vai ganhar uma comissãozinha boa. Que essas bolas, filho, é muito massa. Vai convencendo. Eu vou convencer a mãe dele a comprar as panelas aqui. Deixa comigo, pai. Deixa comigo. Aqui é o maior vendedor. Caraca, eu sei vender. Na hora que eu ver aquela criança, eu vou falar. Bola, novidade, Champions League. Deixa comigo, cara. Vou vender essa bola aí para nós. Deixa eu falar com aquela criança. Ela não vai resistir quando eu falar que tem bola da UEFA Champions League. Olha o tanto de bola bonita aqui, filho. Deixa eu ir lá. Olá, criança. Bom dia. Procura alguma coisa? Deseja alguma coisa específica aqui da loja? Porque se você estiver procurando, eu tenho uma sessão muito boa para você. Estou esperando minha mãe que ela entrou com um rapaz lá dentro para comprar umas panelas. Não sei o quê. E umas coisas de casa aí. Eu não quero saber de nada, não, moço. Eu estou aqui só para esperar ela. Que ela disse que eu vou começar a carregar a sacola com ela. Só me traz no centro para essas coisas. Para ficar levando a sacola com ela. E olha que eu nem gosto disso, filho. Em vez de ela trazer no centro para comprar brinquedo para mim. Bola, camisa, essas coisas. Não, ela me entrar para carregar a sacola. E essa loja aqui nem tem coisa tão interessante assim. Sei como é, criança. É uma das piores coisas do mundo. É você ir para o centro com sua mãe e pedir uma coisa e ela não lhe dá, né? Mas hoje ela vai lhe dar sim. Sabe por quê? Porque hoje na loja tem uma novidade. Uma promoção imperdível para vocês. Meninos pequenos que gostam de jogar bola. Bola da UEFA Champions League. Tudo zerada, filho. Tudo nova, tudo bonita. Bola da UEFA Champions League. Ah, nessa loja aqui tem bola da UEFA Champions League. Moço, pelo amor de Deus, me mostra onde é esse lugar que eu preciso ir lá agora. Me mostra, por favor. Me mostra, vai lá comigo. Eu só vou lhe mostrar se você prometer que vai convencer a sua mãezinha. Aí está levando essas lindas, maravilhosas, bolas sensacionais da UEFA Champions League. Uma do Real Madrid que jogou, a outra foi de 2021. Uma o Neymar jogou. Tipo assim, não o que o Neymar jogou, mas que foi a bola da Champions League de 2022, 2023, 2024, 2020. Mbappé, Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo, Bezema, Modric. Só os jogadores mesmo já viram. Eu posso triscar, né? Porque olha isso, cara. É uma das bolas mais bonitas da UEFA Champions League que eu já vi em toda a minha vida, cara. Olha essa outra. Meu Deus do céu, cara. Eu tenho que convencer a mamãe a comprar essas bolas, cara. Porque eu sempre procurei, mas eu nunca achei bola da UEFA Champions League, cara. Olha isso, que coisa linda, mano. Eu vou pedir para a mamãe, deixa ela aparecer, tá? Moço, muito obrigada, tá? Mas eu não vou querer levar nada. Moço, muito obrigado, mas eu não vou querer levar nada, não. As coisas nessa loja é muito caras, meu Deus do céu. É uma panela 400 reais. Deus me livre, que promoção é essa que você falou? Não, só tem brinquedo nessa... Só tem brinquedo. Meu Deus do Matheus, essa não. Tá olhando o brinquedo uma hora dessa. Calma aí, minha senhora. Eu nem lhe mostrei a parte barata. Você foi direto para a parte cara. Como é que eu ia mostrar? Perdi a cliente. Espero que outro cara consiga vender a bola para o moleque, ó. Porque até tudo pode ficar sem comissão, não. Quase ninguém vem nessa loja, bicho, né? Deixa eu ir lá ver como é que vai ser. Mamãe, eu tô aqui, mamãe. Deixa eu lhe contar a novidade. Cala a boca. Cala a boca, moleque. Eu falei o que eu falei pra ti. Não era pra olhar brinquedo. Eu não ia comprar nada pra você. Principalmente essa bola bem aqui. Deve ser um absurdo. Uma panela aqui, meu filho, é mais de 400 reais. Esses cabos que ficaram aqui na frente, empurraram a gente pra cá. Pra comprar as coisas. Cada daqui, de jeito maneira. Não vai dar certo, tá? Não vou comprar. Se a panela é 400, essa bola aí é mil. Bora embora, filho. Bora embora. Ai, mamãe. Por favor. Eu só queria uma bola da UEFA Champions League. Cara, não. Toda vez é isso, mano. Que droga. Ei, deixa ela ir embora, não. Pô, conversa ela a comprar a bola. Dá uma promoção boa pra ela. Não deixa essa cliente ir embora. A gente tem que convencer a ela comprar essa bola pro filho dela. A cara vai falar com ela. Vai que eu já despeço. Ela me dispensou. Vai lá, vê se tu consegue. Calma ainda, mãe. A senhora vai deixar a criança chorando aqui. Ó, a criança, ela merece brinquedo. A senhora vem numa loja onde tem um monte de brinquedo interessante e você não vai comprar pra ele. Essas bolas que chegaram da UEFA Champions League estão perfeitas. Em bom estado. Todo mundo que for ver a sua criança com essa bola vai perguntar onde foi que você comprou essa bola que é muito bonita. Compre, mãe. A criança merece. Olha aqui a cara dele chorando, o menino. Coitadinho. Mamãe, toda vez é isso. Toda vez que eu saio com a senhora, a senhora nunca me dá nada, mamãe. Toda vez eu peço. Mamãe, eu vou sair com você. Eu fico na esperança de a senhora trazer um negócio bom pra mim. Uma bola, um brinquedo, mas nunca traz, mamãe. Essa oportunidade perfeita, essas duas bolas aqui é linda, mamãe. Compre essa ou essa. Tá de promoção, mamãe. É só hoje. Eu nunca mais vou pedir nada. Por favor, nunca mais vou pedir nada. Se eu pedir, a senhora me dá uma surra da próxima vez, mamãe. Só hoje, mamãe. Por favor, nunca mais vou pedir nada pra você. É só hoje, mamãe. Por favor, só hoje. Se tu inventar de chorar bem aqui na loja, eu vou te meter a mãozada. Todo mundo vai ficar olhando pra ti e tu vai passar vergonha. Tu vai chorar de verdade. Porque eu sei que esse teu chorimbi aí não passa de mentira. É só me comprar essa bola, viu? Eu vou te... Calma a mão. Não chora não, moleque. É essa loja aqui que eu vi no site, viu? Onde tem um monte de bola da UEFA Champions League. Oi, moço. E aqui onde vende um monte de bola da UEFA Champions League. É que eu vou querer. Porque eu assisti o jogo do Real Madrid e eu vi que tem um monte de bola massa lá. Outra criança chegou. Ah, pode ir embora com o seu filho, tá? Já chegou outro cliente aqui, a gente não precisa mais de vocês, não. Vacilões. Olá, o que vocês querem? Bola da Champions League. E aqui tem um monte. Pode escolher, tá? Meu Deus, essa criança é muito rica. Vai comprar todas as bolas. Pode ficar à vontade, tá, criança? Pode ficar à vontade, tá, meu filhulinho? Aproveite que você pode comprar a bola que você quiser. A gente tá na loja certa, tá? Olha aí. Fique à vontade. Que a bola que você quiser, a mamãe vai comprar pra você, tá? Ah, não fique só olhando, não. Pode falar que eu compro. Nossa, né? Que tem muitas bolas mesmo na UEFA Champions League. Interessante, mamãe. Você tá vendo, né? Tem um monte de bola massa aqui. Que linda. Meu filho, você tá esperando o quê? Pra comprar todas essas bolas? Pra pegar, tá? Vamos aí comprar. Até porque aquela mãe pobre, mas aquele minuzinho ali não tem condição de comprar nenhuma, né? Que eles já estão indo embora. Então aproveite e compre tudo. Essa diabo pensa que é quem? Filho, vem cá. Mostrar pra ela é agora. Eita, aí vem bomba, viu? Espera, mamãe. Espera. Ei, funcionário. Você não queria me atender? Não queria que eu comprasse as bolas? Eu vou comprar tudo agora. Que eu tava aqui primeiro, tá? Você me largou pra atender essa mulher aí. Que eu não devo chamar nem de mulher, né? Enfim, eu vou querer agora todas essas bolas da UEFA Champions League. Não é duas, não é três, não. É todas. Pode botar todas na sacola que eu vou levar pro meu filho, tá? Meu Deus, essa mulher é fona. É um anjo. Querida, minha senhora. Está todas dentro desse saco. Pode levar, tá? Pro seu filho. É seu já. Vamos, moço. Passaram meu cartão. Essa é pra essa mocréia nunca mais de merecer. Eu e meu filho, tá? Porque eu sou pobre. Mas também eu não levo o desaforo pra casa, não. Fiu? Meu filho pode ficar à vontade com essas coisinhas, tá? Bora pagar, moço. Obrigado, mamãe. Agora eu tenho o último de bola da UEFA Champions League. Cara, mamãe, deu a doida na loja. Cara, tu é doida, é, fi? Que alegria. Mamãe, não sobrou nenhuma bola da UEFA Champions League. Aquela mulher que você disse que era pobre literalmente levou tudo. Meu filho, vamos embora dessa loja. Vamos embora. Vamos embora.